Fala galera, doutor Léo Tomaz, estou aqui na rua Santo Amaro, no bairro Jardim Rio Dourado para apurar denúncias da população, mande a sua denúncia, a gente vai aonde você estiver e hoje aqui o que a gente está apurando? Pessoal novamente descartando o lixo no local correto Gente, a nossa cidade é a nossa casa, não adianta reclamar da prefeitura, não adianta cobrar se os próprios moradores jogam lixo na sua casa, e a cidade é a nossa casa Aí o que acontece? Existem pontos da cidade que o pessoal escolhe para desovar lixo Aí o que acontece? Aqui na rua Santo Amaro teve até uma limpeza recente aqui estava coisa de louco, dengue, comendo, solta, um túlio para tudo quanto é lado criança brincando aqui com um trem que pode ser perfurante Aí o que acontece? Limparam um pouco, mas o povo ainda vem cá e está jogando está até melhor aqui a situação, mas o pessoal ainda continua para lá também tem desovando lixo Gente, se a gente não cuidar da nossa cidade, primeiro, não tem como a prefeitura estar em todos os lugares Aí não adianta reclamar A prefeitura não tem como ser babá de todo mundo e falar assim, ó, vocês têm que jogar lixo Prefeitura, vocês também podem fazer a par de vocês Colocar pontos de lixeiras descartáveis de intúrpura pela cidade toda Isso ajuda a população também colocar no local correto Agora, não tem como ficar cobrando toda hora limpeza sendo que a própria população não ajuda Sem falar o seguinte, aqui dengue está comendo solta Vocês vão esperar algum parente de vocês morrer de dengue para vocês entenderem a importância da limpeza? Ah, mas se isso aqui for um lote particular, prefeitura vem cá e multa Manda o cara cercar isso aqui, manda o cara cuidar disso aqui Porque não pode o cara deixar desse jeito aqui Esconde gente aqui dentro, pode fazer coisa errada aqui dentro, fumar e outras coisas mais Então, a gente está cobrando aqui a população e também a parte que cabe à prefeitura Então, vamos se ligar para a gente também ter a razão Porque não adianta chegar lá e ficar falando Sendo que a própria população também não está dando a sua contribuição